Alô, alô, eu sou o Estão e você está no Casimiro, fora de contexto e bora pro vídeo. Nasceu o calvo, coitado. O moleque nasceu o calvo. Caralho! O moleque nasceu o calvo. Tô com um maior entradão. Porra, não. O moleque já vai no cinema, tá com duas entradas. O moleque nasceu o calvo.